MÚSICA 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 Se despedir numa partida dessa contra a seleção de 94, imaginou isso, Daniel? Nunca imaginei, né? Mas já que tá acontecendo, é tentar entrar em campo e fazer o bonito. Até porque a seleção amazonense vai ficar e eles vieram aqui de passagem pra fazer apenas um amistoso. São grandes craques, torci muito pra eles, mas dentro de campo nós temos que honrar o nosso nome e a camisa que estão vestindo. Então é isso que nós vamos tentar fazer, tentar fazer um bom jogo para que dentro de casa nós possamos passar vergonha. A parceria com Edmundo do Ataque já tá afiada? Olha, vamos ver hoje, né? Ainda tem o Túlio aí fora, esperamos que eles possam entrar e possam ajudar a gente aí a conseguir fazer uma boa partida. Mas nós só em casa, né? Então, quer dizer, um convite desse, uma festa dessa maravilhosa, estamos prontamente atendidos. Enfrentar a seleção do T3, né? Como vai ser? Ah, quer dizer, uma galera que nos deu muita alegria pro povo brasileiro, quer dizer, isso aqui é uma festa, né? Então acho que tudo que vier vai ser de boa. Então vamos ver, espetar a grande jogada, né? Reviver o Romário, o Bebeto, o Partido de Mundo aqui do outro lado, o Túlio quer fazer mil gols. Então vai ser uma grande festa. Se fosse do Vítio Só, que era o repulso do Negão, não tinha pra arrumar e não tinha pra ninguém, né? Não, mas agora o Negão já parou, né? Aqui é festa mesmo. O Negão já é mais jogador, isso aqui é mais uma confraternização. O que vale mais é pela festa. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Esperamos fazer um grande jogo festivo, a doação de donativo. Isso tudo é importante aí pra gente fazer uma grande festa e dar alegria a esse povo aqui do Amazonas. Você já conhece bem, né? Você já jogou com o Amazonas e não vai retornar aí? Já, já conheço muito bem. Joguei aqui em 2006, fiquei três meses. Estou muito feliz de estar retornando aqui e receber o carinho do torcedor amazonense. Se fizer gol hoje, Túlio, vai valer pra contagem dos mil? Vai, vai valer, né? Vocês estão aqui pra testemunhar esse evento. Espero ter sorte. Hoje, de repente, um golzinho já é o suficiente pra gente diminuir essa contagem rumo ao milésimo gol. Faltam 38. Hoje eu estou com 9,62. 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 Dia 5,62. Dia 6,62. dia 6,73. Dia 6,62. Dia 6,πειatrik. Dia 9,62. Dia 6,62. Dia 5,62. Dia 6,73. Dia 6,73. Vibala, bebelala. Vibala, bebelala. Vai para a guia! Substituição do time do Manaus, sai para a guia e entra Nascimento. A guia e entra Nascimento. A sua velocidade não era a mesma, mas não foi isso que a gente viu em canto? Você se surpreendeu? Eu acho que é alegria quando eu vi o estádio cheio. Eu disse, pô, não podemos decepcionar essas pessoas que vieram ver a gente. Muitos aí não viram eu jogar, o Romário jogar, não tiveram essa oportunidade, né? E a oportunidade era essa, eu não podia decepcionar, eu tinha que correr. Outra coisa que o público queria ver bastante era uma droga dobradinha entre o Bebeto e o Romário. E vocês conseguiram. Isso também valeu a pena? Como é que foi para você mais uma vez relembrar os velhos tempos aí de parceria com o Baixinho? É sempre um prazer muito grande, né? Poder jogar do lado dele. Essa dupla eu acho que é coisa de Deus. Vai demorar para existir. Eu não sei nem se vai existir outra dupla igual a da gente, né? Então, só tenho que agradecer a Deus por tudo. Porque Deus é que rege a minha vida. Então, eu acho que o mais importante é isso, agradecer a ele por tudo isso. Assim, eu já não tenho mais aquela vontade de jogar, como tinha antigamente. Hoje a gente brinca, a gente faz a exibição. É claro que quando começa um jogo aí, tem a rivalidade, né? Tem um pouquinho da preocupação, mas é diferente, né? A gente já não encara mais com a seriedade toda. Eu não sinto essa falta, né? Mas eu gosto do futebol, estou sempre envolvido com o futebol. E a gente está reunindo, sim, os companheiros. Num evento como esse, né? Em Manaus, que foi a primeira participação nossa. Muito bem recebido, o calor de toda a torcida aqui. Isso é... Contagia, contagia, gente. Obrigada, parabéns.